E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Estou trazendo para vocês Brawl Stars. Com a ajuda de vocês, vou colocar o dinamite na classe 20. Então, vamos lá. E se der, eu vou fazer as missões aqui. Um pouco delas, não é clarinha? Deixa eu ver aqui as missões. É, né? Acho que não dá pra fazer daqui. Agora você cumpriu, pronto, tá? Aí a gente faz a missão da Nita, mas não vou dar em Nita. Deu muito bom, mas vou colocar ele tudo na classe 20. Galera, e uma coisa que eu fiquei muito triste. Vocês não comentam nada, não dão like. Só assistem, galerinha. A gente já é o canal pra crescer. Vamos colocar o dinamite. E aí, galera, 3 contra 1, não dá, né? Esse não tem um pouco. E aí, gente. Vou jogar de novo Depois vou jogar de novo com batim Ainda hoje vai ter o vizinho do Brawl Oh Brawl está no bossinho que está gelado Ainda vai ter Matei o Letson com aquela bomba Que eu tinha mandado antes de morrer Uhuu Vaila Oh E agora Vai 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 Ah, não é isso, não é isso, não é isso, mas... Ah, Lola... Eita, agora a gente vai virar isso aqui Ah, não vai! Ah, falei, falei! Ganhei! 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 Vou pegar só mais uma dessa E vamos só pro combate Daqui a pouco, galera Sem esquecer E já vai Apertar o meu galerinha Com licença no seu gostei Se inscrevam no canal E ativam o sininho, né, galera? Sem mais delongas Bora pro jogo Agora nós dois tão led E os dois tínhamos Ui Que galerinha sentou a led Ai, tomou! Morreu! Só faltou eu e o Shelly E o Shelly OU Shelly E o Shelly E o sombran E o Que chat Boa! Boa! Oh oh! Não há de ver que eu senti que me dá velho! Opa! Nossa! E5 Boa! Begleito! Que brilha? Boa! Boa! Ele vai ser lavadinho, mentira, mentira que ela não caiu lavadinho, nossa cara, eu amo demais Ele vai ser um ziki, ganhei 11 troféus, mudou para a casa da estrela, vamos sozinhos, vamos colocar na classe 20 Eu quero ainda dar um negocinho, quando você ganha, quando você ganha de cada classe, vou comprar roupa, roupa, não, as skins não eram, as skins já são bem top Quero comprar a skin do mago do Barber Nossa, eu não tenho fãs, eu não tenho fãs, eu não tenho fãs, eu não tenho fãs, eu não tenho fãs Vamos ganhar, galerinha, vamos ganhar, só ficar um pouquinho Vamos lá A musiquinha está aí, já faz tempo E vamos lá Eu não estou curando lá Estou espiritual Estou espiritual Não, 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 não A gente é pegado Eu vou pegar aqui O turno da unha Como é este aqui Para dar aqui, dá para cima A gente está indo A gente está indo A gente está indo Porque ela não quer Não porque ela não quer Não quer Porque ela não quer Eu estou indo Acho que vou perder, sabia É, 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 foi boa até Vamos lá galera, vamos bater 7 horas e 50 minutos, galera, acho que vai ser 7 horas e 60 minutos, galera É porque eu tô com 7 horas e 40 minutos até agora, postei 26 vídeos, mas com esse eu até 27 E aí, se inscreve no canal Brauka aí, e no meu canal lá o MasterCraft, é lógico, né galerinha Meus dois canais, que eu tenho bastante aqui no celular E aí, eu quero pegar Tá bom Ai galera, gente É que eu já volto, galera Desculpa galerinha, porque eu tô fazendo mensagem da minha mãe Peraí que Peraí que Tá bom Eu tô fazendo mensagem da minha mãe Eu tô fazendo mensagem da minha mãe Eu tô fazendo mensagem da minha mãe Deixa eu cair com a minha mão... Eita! Eu vou abrir agora de mim! Valeu! Mani... Mani... Não, 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 não... Eita! Uh oh! Isso foi? Oh, vai! Não, não... Não é cheio meu... Não, não é cheio meu... Não, não! Não! Não, não é! Não, não é! Não, não é! Boa, vamos colocar ele no 20! Só mais uma batidinha galera que a gente coloca ele no 20 ele merece porque estou muito bem com ele vamos jogar uma partida bonita pra fazer um vídeo ainda hoje tem um vídeo do Boa Sing Star galerinha que vocês gostaram bastante não deixaram comentários eu vou trazer também esse conteúdo do Boa Sing Star do Boa Sing Star jogando com meu irmão lá tem as playlists vocês sabem eu ainda vou fazer a playlist do Boa Sing Star o Boa Sing Star tem as playlists lá jogando com minha irmã o Boa Sing Star o Boa Sing Star tem as playlists lá eu vou fazer indo lá eu vou trazer tudo mais eu vou trazer É hora de trocar! Ah! O que é isso aí? 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 É, eu tô vendo algumas coisas aí. Vai, galerinha. Espera aí mais um pouquinho, tá? Voltei! Vamos lá, a gente consegue! Vamos lá! Vamos lá, TNT! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Ó, vamos lá. No, não tem se, tinta-feira. Não, 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 não. E vai matar Vamos, vamos conseguir Vamos jogar, galera Vamos conseguir O vídeo vai ser um pouco longo Eu quero abrir aquela caixa grande Mas eu acho que é uma caixa grande de 750 Não acho que é 750 Não, não, galera É uma caixa mega grande Mas eu vou ter que ir 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 היah ohohohoho Eu vou jogar um caça-estrela, isso foi muito bom, caça-estrela, já com o filme lá Quando eu tirei o X1 com a minha mão, o pai tinha o X1 e ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou Por causa de caça-estrela, eu perdi porque não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo Não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo Ai, isso aqui é a mão de tu, eu roubo no initially, eu vou tentar, eu vou tentar Oh, tô morto Ah, tchau! Tchau, tchau! Ah... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, 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 olá! Tá bom... Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.